Um novo dia pra todo mundo aí que tá curtindo Depois de tanto caminhar, vencer barreira Que nunca nos falte a fé e a vontade de cantar Sair pra ver o mar, o brilho das estrelas Há tantas coisas lindas nessa vida Que o amor se revele arrepiando a pele O sol nasceu iluminando a vida Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir Pra sorrir Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir E se o sonho longe for, trabalhe com amor Pra encontrar maneiras que nunca falte Eu e você, amigos pra fazer sorrir na brincadeira Há tantas coisas lindas nessa vida Que o amor se revele arrepiando a pele O sol nasceu iluminando a vida Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir Pra sorrir Trazendo um novo dia Um dia novo pra sorrir Pra sorrir Trazendo um novo dia Um dia Um dia Trazendo um novo 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 dia Um dia novo dia Que o amor se revele arrepiando a pele Trazendo um novo dia Um dia novo pra sorrir Um dia novo pra sorrir